Com pouco mais de 11 mil habitantes, o pequeno município de Presidente Vargas, a 165 quilômetros de São Luís, tem sido dilapidado pela gestão da prefeita Ana Lúcia Cruz Rodrigues Mendes. Entre os tantos indícios claros de desvio de recursos, a empresa de Eduardo DP faturou mais de R$ 19 milhões em 10 prefeituras. Entre essas, consta a de Presidente Vargas. Aninha tirou dos cofres públicos do sofrido povo pré-varguense, nada menos que R$ 1.568.452,65, para, segundo ela, aplicar na execução de serviços de recuperação de estradas vicinais, em locais não especificado nos extratos disponíveis no Diário Oficial do dia 24 de novembro de 2014. O valor destinado à empresa Rio Anil Locação, Terraplanagem e Pavimentação, é relativo ao pagamento de três contratos referente a concorrências públicas, seladas entre o agiota empresário Eduardo José Barros Costa, o Eduardo DP, conhecido também como Imperador, a atual gestão municipal. Segundo diversos moradores da cidade, que conhece os povoados locais, que os serviços da empresa do agiota Imperador, coragido da polícia por desvios milionários em prefeituras maranhenses, nunca foram realizados no âmbito municipal e, portanto, são fantasmas. As datas dos contratos são diferentes. O primeiro foi assinado no dia 31 de janeiro de 2014. Os outros dois são de 10 e 24 de fevereiro do mesmo ano. Todos têm prazo de três meses para a conclusão dos serviços. No entanto, a vigência é de 31 de dezembro de 2014.